Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô passando aqui pra ensinar uma receitinha super fácil, mas eu já queria pedir pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe pra estar me ajudando. Então, simbora pra receitinha de hoje. Hoje eu vou ensinar aqui vocês a fazer um biscoitinho, uma rosquinha, do jeito que vocês quiserem fazer. Eu vou fazer tipo um biscoitinho redondinho, que a gente vai fritar. E é muito saboroso. Então, pra começar, aqui, a gente vai estar apresentando aqui na nossa vasilha 200 ml de leite morno. Vai estar também colocando 100 ml de água morna também. E agora a gente vem colocando duas colheres de açúcar. aqui tem uma colher de suco de fermento, papão, né? Fermento biológico. E a gente vai estar misturando bem misturadinho. E agora a gente vai estar acrescentando 120 gramas de farinha de trigo. E vamos misturar, bem misturadinho aqui. E deixar tampadinho por 15 minutos. E agora é só deixar aqui. E agora é só deixar aqui. E aí E prontinho. Agora vamos tomar. Vocês podem tomar por um mínimo ou por aqui a tampinha da minha vasilha aqui e deixar esses 15 minutinhos. E depois de 15 minutos, onde ele fica, nós vamos misturar aqui e misturar com o ovo. Misturar bem aqui. Colocar 40 ml de óleo. E agora a gente vai acrescentando o restante da farinha, que aqui tem 480 gramas de farinha de trigo. E a gente vem misturando. E agora é misturar mesmo aqui com as mãos. Passar bem essa massa. Pra gente deixar descansar por uns 30 minutos. Aí a gente também tem que colocar aqui uma colherzinha de chá de sal. Uma colherzinha a gente joga aqui. E vamos misturar agora essa massa direitinho. E agora a gente sobe. Passar bem essa massa. Aí aqui, gente, ó. Eu amassei até ficar desse jeito não ficar mais grudando na mão. Agora a gente vai deixar descansar por 30 minutos. E já a gente voltando pra mexer com a nossa massa. Agora, gente, ó. Nossa massa crescer. Deixa eu pegar, jogar um pouquinho de farinha aqui. E abrir essa massa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai cortar. E eu vou cortar ela aqui pra poder me rar pra fritar. Gente, eu vou cortar duas. Eu tô cortando com essa daqui mesmo. E vamos me rar pra fritar. Num óleo bem quente. Gente, ó. Fritei um pouco só. O que eu fiz, ó. E ainda tem muita massa aqui. Então, eu ainda vou continuar fazendo. Vai render muita quantidade de biscoitinho. Mas eu já fiz esses aqui pra vocês verem o que fica por dentro. Olha só. Que maravilha que fica. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Antes disso, não se esqueça de deixar seu like. Ativa o sininho. Compartilhar. E quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.